Ladies, pelo amor de Deus, vamos controlar o seu ego, vamos tratar a sua disforia. Parem de querer arrancar o pinto fora. Parem de odiar essa parte do seu corpo. Parem de querer odiar os seus escrotos, a sua parte íntima. Eles serão sua futura pepequinha. Vem comigo que eu vou te contar detalhes. Oi, ladies, hey, everybody. I am Davina Willan. Sejam bem-vindos. Muito obrigada pela participação de vocês. Então, por favor, aquele like pra gente começar a fazer o canal, ó, crescer. Seu like, gente. Isso é muito importante pra mim neste momento. Porque eu estou com muitas funções bloqueadas ainda no Instagram, no YouTube. Precisando ainda números de acesso. Acreditem. Nenhum momento eu estou preocupada com o volume. Definindo a partir de quantidades, alguns tipos de funções que vão me ajudar a trabalhar mais ainda com você. Levar informação e conteúdo de modo geral e mais amplitude. Então, eu só posso investir mais ainda. Melhorar a estrutura de vídeo, melhorar o cenário, melhorar a interação, chamar a gente de fora. Quando esses recursos começarem a ser liberados. Então, por favor, manda pro seu amigo. Manda esses vídeos na comunidade, Facebook, tudo. Inclusive, o Instagram. Eu preciso atingir 10 mil. É minha meta agora. Pra liberar um monte de função lá. Pra mim, continuar trabalhando com eficiência. Vídeo passado, gente, eu morri de rir. Acreditem. E vocês são muito hilários. Os comentários de vocês são muito hilários. Teve uma pessoa que falou comigo. Meu namorado tinha um saco de boi. Gente do céu. Eu vou contar um negocinho pra vocês também. Menino, eu já fiquei com um homem que o saco dele era maior do que o pinto. E aí, quando abaixou aquela cueca, eu falei... Mas vamos voltar ao segundo episódio sobre acuendação. O processo de acuendação ainda vai vir lá no futuro. Sobre como eu faço formas diferentes. Gente, eu não uso o mesmo processo de acuendação pra todos os tipos de vestimenta. Cada vestimenta, eu uso um tipo de acuendação. Sim. Nunca usei nenhum tipo de adesivo. Eu nunca usei nada. Sempre fiz o processo de acuendação, sim, ainda com lingeries femininas. Também nunca usei essas calcinhas próprias para meninas transgêneros. Mas nesses dois anos aí e meio, eu já descobri qual tipo de lingerie feminina, tipo de tecidos, aquilo que é mais confortável, que também me faz bem. Porque, gente, vamos falar a verdade. Tem dia que você bota uma calcinha que se você não souber colocar... Às vezes você tá no meio do parque, você tá no meio do shopping. Menina, o negócio começa a apertar, a incomodar. Você tem que correr pra tirar aquilo do... Dói, gente. Também dói. Às vezes incomoda. Muitas vezes você coloca a bolinha lá dentro da caverninha, né? Que é a pele em cima da parte onde fica o pênis. Pra fazer uma xarequinha mais gordinha. No meu caso, eu não gosto muito disso. Vou explicar no próximo vídeo. E aí uma bola sai do lugar e aquilo vai pra baixo. E aí entra nas questões que eu falei no vídeo anterior. Tomar muito cuidado com o processo de aquendação, gente. Porque também pode trazer problemas de saúde na sua parte sexual. Você é uma menina transgênero. Você é uma mulher de alma, de corpo, de mente. Mas ainda seu órgão. Você ainda não fez a redesignação sexual. Seu órgão ainda é masculino. Então a gente tem que tomar conta dele. E aí entra agora o nosso vídeo maravilhoso. Vamos primeiro voltar aqui. Psicologia. Disforia. Olha. Eu sei que você não está amando a sua parte genética. Você já falou com Deus. Deus. Por que você mandou esse negócio no meio das minhas pernas? Às vezes eu saio na rua e o cara olha lá pra minha parte íntima. Se ele vê um volume ou não. Às vezes eu não gosto de falar. Os homens são muito mal educados de modo geral. Por isso que nunca na minha vida eu deixei de falar que era trans. E desculpa, gente. Isso é um assunto também que eu trago de primeira mão. Eu não tenho esse bololô e se enrola, rola, não. Perguntou se você é trans ou se eu sou trans, se você é operada ou não. Pá. Eu não fico mentindo, gente. Pra quê? Causar. Se o cara tem curiosidade, ele vai encarar e a gente vai descobrir junto. Pode ser bom ou não pra ele, como também pra mim. E se ele não gosta, acaba ali, já filtra, eu não perco o meu tempo. E nem corre o risco de o cara sair da casinha dele emocional, querer me agredir ou não, e eu quebrar a cara dele. Davina, é isso, meu amor. Bateu, levou. Como é complexo. Ser transgênero é muito complexo. E eu amo tudo isso. Porque a sociedade só vê um homem que quer virar mulher. A gente vive vários dilemas, várias conquistas, várias coisas. Cara, se adaptar de um corpo masculino pro feminino, poxa, é muito fácil a mulher que tá virando homenzinho. Bacana, a cueca cai bem, mas ela também. Eu sei que elas sofrem querendo ter um volumezinho ali, que eu não posso emprestar. Também. E aí, gente, a gente sofre com essa estrutura. A gente sofre, puxa, e às vezes quer deixar a aparência ali numa lega, parecendo uma pepeca, etc e tal. E aí tudo entra de esforia. Eu, quando tinha, entre os meus oito anos de idade, mais ou menos, que eu comecei a realmente me entender mais como uma menina, né? Sempre fui menina, em mente e tal, e fui tolindo. Mas aí, quando eu ficava escondidinha ali, em casa, a minha mãe saia pro trabalho, eu trancava a porta do quarto, sessão da tarde, e aí eu colocava, ficava com aquela coisa de puxar todo o tempo, cueca pra trás, enrolava a cueca, embolava, 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 até apertar o saque, o pintinho ali, puxava pra cima e passava a tarde ali, botava toalha na cabeça, ou a t-shirt, né? A camiseta na cabeça pra virar um cabelão. Aquilo ali era minha brincadeira da sessão da tarde, assistindo a sessão da tarde, tomando Nescau com farinha láctea, cheia de açúcar. Ali eu odiava meu piu-piu, ali eu não queria ter aquilo. E aí, claro, isso é um assunto mais complexo pra um vídeo extremamente voltado a isso, eu fui me entendendo. Aí na adolescência eu comecei a aceitar mais, mas eu entendi que lá pros 12, 13 anos, gente, eu não me tocava, eu não fazia sepsia direito. E eu não tive, apesar de nascer numa família maior masculina, eu não tive gente focada nisso e me ensinar, ó, esfola o pintinho, limpa a cabeça, tira o cebinho, não sei o que, que é extremamente ideal, gente. Se vocês estão, tem alguém na família, alguma criança, que vocês já olhem, que vão ter algum tipo de distúrbio de gênero, que você vê que a criança já nasce, gente, não tem jeito. A gente tem o instinto, a gente já nasce. Começa a dar conselhos pra mãe ou pra pessoa que é responsável pela criança pra tomar as precauções necessárias. E eu sempre fiz isso. Limpa o pintinho, filho de amiga, tem que limpar, gente, tem que cuidar. Aí a gente tava lá, no meu caso, eu com 13, 14 anos, aquele cebo fedido no pintinho porque eu não cuidava. O pintinho desse tamanho pequenininho atrofiado porque eu não estimulava, eu não me tocava, eu não sabia aquela região porque na minha cabeça não fazia parte de mim. A minha disforia naquele momento era imensa, era drúxula, era uma coisa absurdamente. Eu só pensava em ser menina, 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 de usar os sapatos da minha irmã escondida e tudo. E aí você não tem diálogo, você não tem aceitação e você vai sofrendo com aquilo ali, o pintinho todo o tempo ali. Aí quando eu fui chegando na adolescência, eu se envolvi mais com outro tipo de amizade, outro tipo de adolescente, que aí às vezes a gente vai fazer trabalho na casa de um, na trabalho na casa de outro. Aí começava uma ponheteira ali, uma ponhetagem ali, tudo. Nenhum momento, nenhum tipo de envolvimento, tá? Íntimo. Mas cada um no seu, ai, fulano já ejacula, outro não, não sei o que. E aí eu comecei ali a descobrir mais o meu órgão. E aí entrei na parte sexual, homossexual. Me aceitando como homossexual, vendo que aquele seria o meu caminho, beleza? Onde eu vivi até os meus 27 anos. E aí fui lá desenvolver meu órgão e comecei a sentir os prazeres voltados a proporcionar aquilo que hoje eu me sigo tranquilamente adaptada com ele aqui entre as minhas pernas. Se eu vou operar no futuro ou não, tudo, tá tudo bem. O importante é eu saber que ele faz parte do meu corpo e eu não vou mais negá-lo. Ele faz parte de mim, é essencial eu entender isso, é minha genética. Eu sou uma mulher transgênero e tá lá o brinquedinho maravilhoso, o tabu pra sociedade. Pra mim, proporcionalmente ok, perfeito, sou eu, maravilhosa. Gente, a gente fala sobre isso com uma naturalidade, né? E aí essas disforias, geralmente as meninas vão se desenvolvendo, crescendo e não curam suas disforias e segue sua vida aí cheia de disforia. Não aceita seu órgão, quero tirar, quero operar logo. Algumas meninas vão conseguir, até pelo lado da estrutura familiar e financeira, se operar logo muito cedo, com 18 anos e consegue passar pelos todos lados, porque realmente não aceita aquele órgão ali. Mas o que eu gostaria de falar nesse vídeo, pontuando de fato, é que independente de qualquer coisa, cuide do seu pio-pio, cuide do seu soquinho como algo incrível e maravilhoso. Por quê? É ele que vai ser transformado na sua pepequinha. Ser readaptado, moldado, dependendo do tamanho do seu pênis, vai ser a profundidade da sua vagina, toda a pele vai ser transformada nos grandes lábios, etc e tal. Então é aquela estrutura. Então se hoje esse vídeo serve pras meninas que gostariam de se mutilar, de pegar uma faca em casa, uma tesoura, ou ir no clandestino só arrancar o pintinho e jogar tudo fora, não gente. Se você sonha em ter uma vagina um dia, sendo aquilo, o SUS já faz isso. O SUS já está fazendo. Às vezes, acredito que logo breve vai estar acessível a todo mundo que queira fazer. Onde as meninas têm acesso, não é só uma cirurgia cara, que é cara sim, mas que eu acho que todo mundo vai começar a ter acesso. Então por favor, não faça nada de mal com o seu brinquedo. Cuide dele, mesmo que você não goste de usar, mesmo que você muitas vezes não goste do seu parceiro toque, ou você não goste do seu parceiro veja, faça no escurinho, tudo, mas não faça mal uma estrutura que será utilizada para transformar na sua futura pepequinha. E vai ser o seu brinquedinho, aquilo adaptado ao que você quer. Inclusive, eu estava estudando sobre redesignação sexual, que o tamanho, tudo, isso influencia muito. Por exemplo, casos de meninas que tinham o pênis muito pequenininho. Então tiveram que tirar outra parte do corpo, tripa, não entendi muito ali, para aumentar o canal vaginal. Para ter pelo menos, entrar 13 centímetros, 15 centímetros, enfim. Então lembra que toda essa estrutura é necessária. Então a depilação, os cuidados, não queimar, não criar bolha, tem um processo depilatório. Tomar muito cuidado dessa região, gente, tratando e colocando na sua cabeça. O que é disforia? É não aceita a ação desse órgão. É a concepção da sua disforia. É colocar na sua cabeça que, olha, eu não gosto desse órgão, realmente ele não faz parte de mim, não sou eu, mas eu vou cuidar dele, porque é ele que vai se transformar na minha futura pepequinha, na minha vagina. Então eu vou ter tudo isso atrelado ao consentimento de que eu preciso me aceitar como eu sou. A estrutura com que eu venho para esse mundo. Gente, sempre, meninas, esfolem se você tem pelezinha, faça a asepsia daquela região, não mantenha a calcinha muito tempo apertada o dia inteiro. Na hora de dormir, como eu falei no vídeo anterior, deixa o piu-piu respirar, deixa os ovinhos descansarem. Se vocês tiverem algum tipo de inchaço, acúmulo de líquido, o saco tá torto, uma bola tá muito maior ou outra, ou muita dor, tome muito cuidado. Então vocês vão ter que procurar um urologista, tá? E procure mesmo, não deixa de tratar. Porque primeiro, essa é a parte do corpo geneticamente masculino que interliga muito fácil a câncer. Inclusive nós que tomamos muitos medicamentos, toda essa parte também, se você tiver algum tipo de inchaço ou dor muito forte, pode estar interligada a parte renal do nosso corpo, que afeta lá o nosso órgão geneticamente masculino. Então por isso que eu sempre falo aqui, antigamente causava um transtorno maior, mas eu acho que vocês estão entendendo ao mesmo tempo. Ser, existir, pensar, agir é a mulher que você é. O seu espírito, a sua alma, a sua mente. O seu corpo geneticamente masculino. Da mesma forma quando eu falo, você não tem útero. Ah, mas o útero não define uma mulher, tem muita mulher sem útero. É, mas a mulher sem útero não tem testículo. Não tem o pênis. Então olha como a estrutura é interligada. E você vai ter que se fazer um processo de adaptação. E muitas vezes esse processo de adaptação, as meninas colocam na cabeça que está interligado só a parte estética. Não, gente. Tome conta de um todo. Porque olha como o universo é tão incrível, gente. Gente, é tão louco. Até a vagina que você pode ter no futuro, ela vem do pênis que você tem. Ela vem do saco que você tem. Gente, é muito louco. Porque senão a gente poderia ir em qualquer cirurgião aí, qualquer médico, falar corta o pau, corta o saco e no futuro eu vou fazer minha vagina. Enquanto isso fica ali lisa. Não dá. Não dá, gente. Que aí você vai perder no futuro uma estética bonita e um resultado eficaz da sua cirurgia porque não vai ter estrutura material, pele, osso, cartilagem, sei lá. Inclusive a glande, o clítoris, o futuro clítoris que você vai ter na sua pepeca é a cabecinha do seu pênis. Por que você quer torar isso? Porque você não aceita o volume e tal. O negócio é sentar, colocar sua cabeça no lugar. Autoconhecimento te leva a boas escolhas. Então eu não aceito o meu órgão genital, eu não aceito a minha estrutura, mas eu tenho um autoconhecimento e eu entendo que ele no futuro será necessário para a minha próxima evolução, um novo passo. Então eu preciso tomar conta da minha saúde sexual sempre. E é também, as meninas que trabalham no ramo da prostituição, gente, por favor, camisinha sempre. Usem sempre preservativo. Porque anal é muito mais fácil você adquirir algum tipo de doença sexualmente transmissível também no seu pênis, a glande, a cabecinha. Se tiver qualquer ferimento, qualquer coisa, ela transmite e também recebe. Interligado a todas as meninas, quem trabalha na prostituição ou não. Muito pelo contrário, ainda vou apontar um negócio para vocês. Geralmente quem trabalha na prostituição está muito mais educado, muito mais interligado a sua saúde sexual, a seus cuidados contra doenças, do que quem não está, tá? Então pare de julgamento. Esforia em segundo lugar. Ego em terceiro lugar. Loucuras da cabeça em quinto lugar. Em sexto lugar. Em primeiro lugar, cuidar da sua saúde sexual. e ter uma boa qualidade de vida para quem gostaria de, no futuro, fazer a sua redesignação sexual, a mudança de sexo, tá bom? Seu pipi, o seu saco é extremamente essencial. Não durma a coendada. Deixe ele livre, respirar. E o máximo do dia. E no futuro eu vou trazer aqui formas diferentes da coendação que eu faço para diferentes tipos de roupas. Gente, vamos compartilhar no grupo. Eu preciso da ajuda de vocês. Bom, likezinho. Beijo da divina. Beijo de luz, amores.